Fala, rotineiros! Está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. O famoso humorista Bola, que ficou muito conhecido no Pânico na TV, fez um vídeo emocionado, aparentemente, falando sobre a sua saída do programa Pânico na Rádio e também da Jovem Pan. O mesmo revelou que está há mais de 25 anos trabalhando na Jovem Pan e que vai buscar por coisas novas. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês, mas antes eu já quero saber suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Roda o vídeo do Bola e nós aqui do canal desejamos uma boa sorte aí para ele nessa nova caminhada. Fala, rapaziada, beleza? O negócio é o seguinte, sei que tem muita gente perguntando, muita gente curiosa, mas então eu passei aqui para informar vocês que depois de 25 anos de Jovem Pan e 14 de Pânico na TV, eu saí, tá? Saí do Pânico, saí da Jovem Pan e em breve acho que coisas boas virão, tá bom? Então agradecer a todo mundo aí com quem eu trabalhei, todo mundo que me segue no Insta, no Facebook. Obrigado e novidades virão. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.